E aí, galera! Hoje eu estou aqui com vocês para fazer mais resenhas de livros. Eu vou falar um pouco desta coleção aqui, ó, que se chama Diário de Aventuras da L. Eu já li três livros dessa coleção aqui, que no caso é este aqui, Um Novo Presidente, esse que se chama Amizade ao Bicho e esse que se chama O Show Tem Que Continuar. Ah, pois é, pessoal, mas eu já li esse livro e já fiz resenha dele aqui no canal. E o vídeo está muito bom e ele vai estar aqui nos cards, ok? Eu vou falar um pouco desses outros dois livros aqui que eu já li também, que se chama Amizade ao Bicho e O Show Tem Que Continuar. Lembrando que não são só esses quatro livros da coleção. Tem mais livros, eu não sei quantos, mas aqui em casa eu só tenho quatro, ok? Esse livro aqui que o Show Tem Que Continuar é o seguinte. Ela recebe um trabalho de escola que eles vão apresentar um teatro e ela vira diretora de palco. Ela tem essa missão de fazer tudo correr bem na peça. E também tem uma trama secundária que é sobre a amiga dela. Elas deixam de ser amigas para no final do livro, eu não sei o que vai acontecer, né? Para vocês ficarem com mais curiosidade de ler, ok, pessoal? E também tem esse segundo livro que eu li da coleção, que se chama Amizade é o Bicho. E é a história sobre um trabalho também que ela ganha na escola, que ela tem que fazer um seminário de qualquer animal, mas não pode ser um animal doméstico, é claro, né? Aí pode ser de leão, galinha, vaca, zebra e tudo mais. Ela escolhe um animal, que eu não vou falar qual. Ela escolhe um animal e, inclusive, tem uma trama secundária que é da família dela, né? Que eles acabam ganhando um cachorro e um gato e acontecem várias histórias. Esse livro também adorei ele, foi um dos melhores da coleção. E vendo a história desses dois livros, eu descobri um padrão na escrita da escritora. É isso mesmo, gente. Geralmente, também como acontece no primeiro livro que eu li, né? É assim, ela vai na escola e geralmente ela ganha um trabalho. Um trabalho de escola para fazer. Por exemplo, nesse daqui foi uma peça de teatro, nesse daqui foi um seminário de animais e esse daqui foi a eleição, né? A eleição de classe. Aí, lá no fundo, também tem outra trama, uma segunda trama, que, como eu falei, é da amiga dela. E esse daqui é sobre a família dela, né? Os animais que ela ganha. E esse daqui é sobre amizade também, né? Os amigos dela lá no fundo, entendeu? Aí eu... E é sobre os amigos dela também, a segunda trama. Aí eu percebi esse padrão da escritora. E você pode escrever vários livros só com esse padrão. Você descobre um padrão e, se funcionar, acabou, gente. Você pode escrever 100 livros com esse padrão, com esse mesmo padrão, com histórias diferentes, né? Pois é, eu quero dizer que eu gostei muito desses três livros. E eu comecei a ler esse livro aqui também, que se chama Diário de Aventura da Ellie, A Verdadeira Jogadora, gente. Que, como eu disse, eles têm um trabalho de escola para fazer, que é sobre... Eu acho que eles têm que fazer um jogo de tabuleiro grego. E também tem a trama das jogadoras, né? Que é lenda para um time de futebol. Entendeu, pessoal? E eu adorei esses livros. Realmente são muito bons. E é divertido e fácil de ler. Porque, como vocês veem aqui, esse livro segue a linha do Diário de Banana e do querido Diário Otário, que mistura escrita com desenho. Geralmente tem mais desenho, né? Por isso que é muito tranquilo e divertido, inclusive, né? Porque vocês sabem que esse tipo de livro são muito divertidos, né? Agora só falta eu falar para vocês como é que vocês adquirem esses livros, né? Senão não tem graça. Vocês podem adquirir esses livros na arroba Globo Cultural. Lá vocês têm... Acho que vocês têm até mais só desses quatro livros da coleção. Vocês podem adquirir esses livros por R$10,00 cada, gente. R$10,00 cada, ok? Vai ser uma grande oportunidade, ok? Então, um beijão. Não se esqueça de virar o vídeo, pausar o vídeo primeiro, ir para cima, meter o dedinho no like e depois clicar nesse botãozinho vermelho aí que está escrito em inscreva-se para vocês serem inscritos e tocar no sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Só que só dá para vocês tocarem no sininho se vocês forem inscritos, sabia? Então, compartilha aí no seu grupo de WhatsApp. Mandei o link para várias pessoas que eles vão adorar esse vídeo também. Principalmente um leitor que ama esse tipo de livro, ok? Então, um beijão para vocês. Tchau!